VJ, VJ, VN, maestro, solta a putarinha Diretamente, restante, love, fuck Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da comeceção de cacete Na xereco, bambu, jambi, então jambi, baixou Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da comeceção de cacete Na xereco, bambu, jambi, então jambi, baixou Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da comeceção de cacete Na xereco, bambu, jambi, então jambi, baixou VJ, VJ, VN, maestro, solta a putarinha Diretamente, restante, love, fuck Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da comeceção de cacete Na xereco, bambu, jambi, então jambi, baixou Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da comeceção de cacete Na xereco, bambu, jambi, então jambi, baixou A xereco, bambu, jambi, baixou A xereco, bambu, jambi, baixou A xereco, bambu, jambi, baixou